Olá Zion! Estou muito feliz de estar aqui com vocês desde São Paulo para celebrar, e eu vou dar um tempo para vocês fazerem um barulho, a nossa nova casa! Glória a Deus por tudo que aconteceu e muito feliz também em ter visto todos vocês se dedicando tanto com o seu tempo, seu tesouro, seu talento, as suas orações para que a gente pudesse ver esse tempo acontecendo, essa nossa nova casa e eu sei que esse é um novo momento, uma nova temporada para Zion Lisboa e por isso que eu quero declarar sobre vocês agora uma temporada de um alinhar de Deus, uma temporada de uma alegria abundante, vindo realmente enchendo essa casa, enchendo as suas casas individuais e que nós como igreja venhamos viver nessa alegria do Senhor que é a nossa força. Eu quero também declarar sobre você um novo favor de Deus que vai atingir a nossa igreja local e vai atingir toda a área de Lisboa, todo Portugal, em nome de Jesus eu creio que todos os nossos rompeiros individuais eles alcançam também o coletivo. Esse foi um rompeiro coletivo que vai alcançar o individual e vai alcançar Portugal. Então eu declaro isso sobre você, essa nova temporada de bênçãos, essa nova temporada de favor e uma nova temporada de uma alegria abundante que vai ser a manifestação da força do Senhor na sua vida. Então Deus te abençoe, continue celebrando, tenha um ótimo culto e uma ótima semana. Olá família Zion Lisboa, que alegria esse novo passo que vocês puderam dar e que estamos agora no novo espaço. muito bom, nós cremos que vocês vão continuar crescendo com muita alegria, muita presença do Senhor. Nós agradecemos a Deus por esse novo espaço e novo passo. Fala Zion Lisboa, glória a Deus por esse romper. Pastor Eduardo Nunes e Tristan Nunes e toda a equipe pastoral, parabéns. A gente está tão feliz pela bondade e fidelidade do Senhor com a nossa casa nova, é isso aí. Estamos com gratidão no coração e também maravilhados com tudo aquilo que Deus tem feito em tão curto espaço de tempo. E digo ainda que isso aqui é só a ponta do iceberg, porque Deus vai fazer muito mais, isso aqui é só o começo. Deus te abençoe e vamos comemorar. Glória a Deus, Deus é bom, amém? Amém. Vocês estão confortáveis aí no mezanino? Sim. Muito bom. Estou com o coração muito alegre, eu sei que eu já falei isso, mas é muita alegria, não estou conseguindo controlar. Dê aí três high fives à tua volta, diga você é muito bem-vindo na casa do Senhor. Amém. Amém. Muito bom. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Alguém que nos visita? Levanta a mão aí bem alto, você que nos visita. Temos alguns visitantes. Vamos dar uma salva de palmas e boas-vindas aos nossos visitantes. Amém. 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 quebrado algumas paredes de novo, e estava um pouco de pó, e eu falei assim, Marcelo o que aconteceu? A gente teve alguns problemas aqui no encanamento, a gente teve que abrir, e de repente comecei a ver o pó aqui nesse espaço, eu falei assim, Senhor Jesus de novo, a gente está há três semanas do início da igreja, a gente vai começar muito em breve, e aí eu estou vendo esse pó novamente, e daqui a pouco, eu acordo no outro dia, chego aqui na obra, e aí tem um irmão da igreja, e ele está com uma vassoura assim, varrendo pó, eu falei assim, Senhor tudo bom, bom te ver, bom dia, é pastor, essa noite eu tive um sonho, que o Senhor falava comigo, pega uma vassoura, e vai para a obra varrer, ele não sabia de nada dessas paredes abertas, e naquele momento, onde eu vejo aquela cena, eu começo a perceber, o Senhor, Ele é aquele que cuida da igreja, o Senhor é aquele que purifica a igreja, o Senhor é aquele que limpa a igreja, e naquele mesmo dia, veio um dos colaboradores, e falou assim, ó, seguinte, não vai dar tempo de ficar levantando assim, orçamento, não vai dar tempo de ficar vendo quem que pode, quem que não pode fazer, eu vou fazer isso aqui para vocês, depois vocês veem como que a gente vai fazer para pagar, porque a obra não pode parar, e quando eu ouvi aquilo, aquilo ecoou no meu espírito, eu fui para casa, a conduzir o carro, e o Espírito Santo falava comigo, Eduardo, a obra não pode parar, a obra não pode parar, a obra não pode parar, então o tema da mensagem de hoje é, a obra não pode parar, abra comigo em segundo livro de Reis, capítulo 6, segundo livro de Reis, capítulo 6, nós iremos fazer aqui a leitura do versículo 1, até o versículo 7, segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 1, você que achou, diga, achei, achei, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo, é pequeno demais para nós, chacoalha o irmão do teu lado e fala assim, é pequeno demais para nós, chacoalha o irmão do outro lado que você ignorou pela primeira vez no Templo Novo, e diga, é pequeno demais para nós, vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós, onde cada um de nós poderá cortar um tronco, para construirmos ali um lugar de reuniões, Eliseu disse, podem ir, então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? na versão King James, rogo-te, vá com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles, foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores, e quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou, ah meu senhor, era emprestado… Eu gosto da responsabilidade desse servo… O homem de Deus perguntou, onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho, e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse, pegue-o, o homem esticou o braço e o pegou, Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por esse tempo de adoração, obrigado por esse momento, também de ofertas e sacrifícios de adoração ao Senhor, eu oro agora em nome de Jesus, fala conosco, através da tua santa palavra, eu oro agora Deus, abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz, de uma nova maneira nessa temporada, eu oro Deus, envia uma multidão de anjos aqui, eu sei que eles já estão aqui, mas eu oro, envia mais anjos, e oro também por uma muralha de fogo ao redor deste lugar, que essa palavra seja uma palavra de ativação, que essa palavra seja uma palavra profética, que essa palavra venha trazer movimento para a tua igreja, em nome de Jesus, amém, amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. A obra não pode parar. É interessante que aquele que liderava esse movimento, liderava essa casa de profetas, era um profeta chamado Eliseu, fala comigo, Eliseu. Eliseu. Eliseu, ele era nada mais, nada menos do que o filho espiritual de Elias, e Elias era aquele que carregava uma porção profética e realmente uma voz profética para Israel, em um momento de muita polarização, em um momento de crise espiritual, que gera também uma crise econômica, que gera uma crise moral, então Israel, os filhos de Deus estão entregues à adoração a Baal, existe pecado sobre toda a nação, mas ao mesmo tempo que existe pecado na nação, existe uma casa de profetas. talvez você olhe para o cenário da igreja na Europa e você diz, ah, mas a Europa é isso, ah, mas a igreja é isso, ah, mas esse país é isso, eu quero falar para você, acaba com essa narrativa, porque a sociedade nunca determinou o volume da voz profética. a voz profética é determinada pela presença de Deus, então não importa quão escuro e escuro, eis que as trevas cobrem os povos, mas sobre ti a glória do Senhor vem surgindo. Então nós vemos que em um cenário de caos existe uma casa de profetas, em um cenário de bagunça espiritual em Israel, existia ainda remanescentes, liderados por um profeta chamado Eliseu, e Eliseu não sei se você lembra do texto de 2 Reis capítulo 2, ele carregava nada mais, nada menos a porção de Elias, mas não só a porção de Elias, a porção dobrada de Elias, quem é que gostaria de ter a unção de Elias? Quem é que gostaria de ter a unção dobrada de Elias? Resposta meu irmão, Eliseu é o servo de Elias e de repente ele começa a perceber no mundo espiritual que Elias seria levado aos céus, e os profetas ali falam assim, o teu pai, o teu mestre será levado aos céus, ele diz, eu sei, e aí então Elias está em Gilgal, e ele fala assim, fica aqui em Gilgal Eliseu, porque eu vou para Betel, e Eliseu fala assim, não, você não vai para Betel se eu não for com você, eu vou contigo, então eles vão para Betel, e aí chega em Betel, Elias diz o seguinte, fica aqui em Betel, porque eu vou para Jericó, ele diz, não, você não vai para Jericó eu vou para Jericó sozinho, eu vou com você, agora Eliseu é o seguinte, chato, fica aqui em Jericó, porque eu vou ao Jordão, o quê que Eliseu falou? Não, 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 se você vai para o Jordão, eu vou para o Jordão, você vai para o Jordão, eu vou para o Jordão, eu estarei contigo, e aí ele vai para o Jordão, e estão os dois no Jordão, e de repente Elias vira para o seu filho na fé e fala assim, o quê que eu posso fazer por você? Ele fala assim, eu quero a porção dobrada do teu espírito, e ele diz, uou, dura coisa pediste, se você me ver subir, você recebe, presta atenção, muita gente quer ter porção dobrada, mas não está ainda afeiçoado com as coisas dos céus, se Elias pergunta, o quê que você quer? Elias, eu poderia dizer, eu quero a tua poupança, eu quero aquela carta de crédito que você vai deixar Elias, Elias, uma pergunta, quem que vai ficar com o teu carro? e quem que vai ficar com o seu filho? Eliseu estava assim, eu quero a porção dobrada do teu espírito, uou, fogo, você começa a entrar no mundo espiritual profético e começam a acontecer essas coisas, eu quero a porção dobrada do teu espírito, e aí então, Elias ele é levado aos céus, o manto de Elias cai ali à beira do Jordão, Eliseu ele pega ali o manto de Elias, ele bate as águas com uma declaração, onde está o Deus de Elias? como que dizendo, Senhor, o Senhor fez apenas através de Elias, ou o Senhor pode fazer também através da minha vida? Senhor, o Senhor fez apenas no passado na Europa, através de John Wesley e George Whitefield, e dos moravianos, ou o Senhor pode fazer em 20 e 23 em Portugal? Onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Reinhard Bonnke? Onde está o Deus de Benerim? Onde está o Deus que se moveu no passado? Então você vê que Eliseu, além de ter afeição pelas coisas do alto, ele tinha fé, ele tinha um senso de urgência, ele tinha um desejo de ver Deus se movendo naquela geração, de forma poderosa, independente das trevas, e aí então Eliseu começa o ministério dele, com a porção dobrada, e no capítulo 6 a gente chega ao entendimento que existia uma casa de profetas, fala comigo, casa de profetas, agora fala para o teu irmão ao lado, diga, você está em um ambiente profético? Você está em um ambiente profético? Quantos creem nisso? Existe então uma casa de profetas, onde Eliseu era aquele que dava aula no seminário dos profetas, imagina você chegar no Instituto Zau, e quem está dando aula é Eliseu, e aí vem o C de fazer o aviso e fala assim, essa semana, quarta-feira começa Escola Bíblica, Instituto Zau com o nosso professor Eliseu, aí então a gente manda o currículo lá no Instagram, e você começa a ver o currículo, servindo a unção, aula número 1, aula número 2, o manto de Elias e a porção dobrada, aula número 3, a morte na panela, aula número 4, Namã e o Rio Jordão, você consegue entender porquê que a casa ficou pequena? porque tinha unção, o primeiro ponto da minha mensagem hoje, é que unção provoca ou demanda crescimento, algo que o pastor Teófilo fala muito, nem tudo o que cresce é saudável, mas tudo o que é saudável, cresce, não é porque está a crescer que é um sinal de saúde, tumor cresce, mas não significa saúde, mas tudo aquilo que é saudável vai crescer, tem gente mais cheia que fala assim, eu sabia disso, mas a unção sobre a vida de Eliseu, provoca então, um crescimento sobrenatural sobre aquele espaço, o avivalista Murray falava o seguinte, que perguntaram para ele uma vez, olha como é que você então divulga avivamento, ele fala assim, avivamento você não divulga, incendie os púlpitos, e os bancos pegarão fogo, e quando os bancos pegarem fogo, toda cidade saberá que existe um prédio em chamas, nós preocupamos com a fachada da igreja, mas a fachada não é tão importante quanto aquilo que está aqui dentro, porque se tiver iluminação, e glória a Deus por isso, e glória a Deus por quem ajudou a instalar, e tem o palco, e tem a luz, e tem o telão, e não tem unção, meu irmão, não vale nada, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui, nós podemos ter um ambiente preparado, lindo, perfeito, bonito, e não tem a unção que existe de repente, numa reunião de intercessão, onde tem uma vovó do coque, eu estou falando que você tem que escolher entre um e o outro, não estou a falar isso, eu estou a falar que se você quiser crescer na sua vida, você precisa de mais unção, eu preciso de mais unção, nós precisamos da presença de Deus, assim como John Wesley falava, eu me coloco em chamas, e o povo vem de longe para me ver queimar, a minha oração é que você saia daqui essa manhã, incendiado pelo fogo do Espírito Santo, e pode ser na tua faculdade, pode ser no teu trabalho, pode ser na sua vizinhança, pode ser na sua rua, as pessoas vão olhar para você, e vão ver que existe algo diferente, que o Deus que se movia em Elias, que o Deus que se moveu em Eliseu, que o Deus que fluiu através dos discípulos, também está vivo na sua vida, nós precisamos de unção, a unção ela provoca crescimento, a unção ela provoca expansão, e naquele momento, onde existe uma unção profética, onde existe também uma unção, sobre a vida de Eliseu, a casa começa a ficar pequena, eu estou olhando para esse primeiro dia, eu falo assim, Senhor Jesus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, vira para o irmão do outro lado, e na versão King James, você vai falar, é demasiadamente pequeno, mas aqui a gente pode empilhar culto, atrás de culto, atrás de culto, atrás de culto, e formar mais profetas para essa geração, agora outra coisa que me chama a atenção nesse texto, é que a obra não pode parar, mas nós precisamos de uma mentalidade, de empreendedorismo, olha o que diz no versículo 2, vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós, poderá cortar um tronco, para construirmos ali, um lugar de reuniões, isso não partiu do próprio Eliseu, a árvore dos discípulos, dos filhos, em outras versões, os filhos dos profetas, eles chegam para Eliseu com uma demanda, Eliseu, vamos para o Jordão, porque a gente precisa cortar a árvore, para fazer um lugar maior, em outras palavras, tem muita gente que quer crescer, mas tem alergia a trabalho, ah Deus, eu quero um são, ah Deus, eu quero mais da tua presença, mas só no impartation Deus, para para pensar, você está com Eliseu, seria muito mais espiritual, fala assim, Eliseu, vamos colocar aqui a mão nessa parede, e começar a declarar, vai crescendo, vai crescendo, e a gente chama os adoradores, e eles começam a adorar, e a gente promove uma expansão espiritual, deixa eu falar algo para você, crescimento, demanda, trabalho, não apenas trabalhar, mas uma mentalidade, de empreender, de expandir, de conquistar, aqueles discípulos dos profetas, eles chegam em um ponto determinado, naquela caminhada, que eles não conseguem aceitar a pessoa, ficar do lado de fora, a casa começa a ficar pequena, o grupo profético começa a crescer, existe demanda, e aqueles homens vão lá, Eliseu é o seguinte, a casa está pequena demais, só que para você entender, que a casa está pequena demais, você precisa abrir mão, do antigo, para entrar no novo, porque tem muita gente, e às vezes nós, eu posso entrar em um lugar, saudosista, de falar assim, ah, mas a casa de Eliseu, era tão especial, ah, o Lipe, era tão especial, quantos aqui, são gratos, aquilo que aconteceu, lá no espaço, sete rios, você pode dar uma salva de palmas, de gratidão a Jesus, foi muito bom, só que está na temporada antiga, a nuvem se moveu, meu irmão, abra a mão do velho, para caminhar no novo de Deus, então esses discípulos aqui, eles têm uma mente de empreender, Eliseu, a gente não tem medo de trabalho, vamos cortar a árvore, vamos fazer um lugar maior, vamos pintar, vamos passar massa, eu queria celebrar aqui, a galera que ajudou na obra, você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Eu sei que, essa é uma conquista de toda a igreja, alguns ajudaram com as mãos, outros em intercessão, outros financeiramente, todos participaram, mas a obra avança, quando toda a igreja, tem a mentalidade de expansão, porque em algum momento aqui, a nuvem vai se mexer, e a gente vai ser cutucado pelo Espírito Santo, para uma próxima temporada, para uma outra cidade, para um outro país, e a gente pode falar assim, ah, mas era tão bom ter fulano aqui, ele era tão especial, e agora a gente tem que enviar ele lá, para os Himalaias, o pessoal aqui, que tem chamado pastoral, abaixou a cabeça, em Malaia você não quer ir, eu vi, ah, mas eu gostava tanto dele, o link dele era tão especial, meu irmão, deixa eu falar algo para você, quando a nuvem se move, se mova com a nuvem, quando a nuvem se mover no mundo espiritual, você tem que estar tão sensível, a nuvem, tão sensível a voz de Deus, que você pode abrir mão daquilo que aconteceu na temporada passada, mesmo sendo bom, para entrar no novo de Deus, mas eu não consigo entrar no novo de Deus, se eu não tenho uma mentalidade de empreender, esses discípulos, eles não tinham medo de trabalhar, eles não tinham medo de acordar cedo, eles não aceitaram o fato de deixar a gente lá fora, quantos aqui ficaram lá fora, lá no Olipe, alguma vez pelo menos você ficou no overflow, levanta a mão, tá, olha só quanta gente, vamos dar uma salva de palmas a Jesus pela tua paciência, a gente não fica feliz assim, nossa, olha lá, o pessoal está no overflow recebendo de Deus, o coração do pastor fica assim, Senhor Deus, aumenta o espaço, aumenta o espaço, Marcelo, põe todo mundo no chão, até o dia que a gente pôs todo mundo no chão, e a mulher veio lá, ó, vocês não fazem mais isso, mas aqui é o nosso lugar, e se tiver que ficar, já tem com a galera no chão, mas vai chegar a cadeira, tá, aí vai ter cadeira, pessoal, vai chegar, mas traz banquinho semana que vem, a gente vai avisar no Instagram quando vai chegar a cadeira, mas vai chegar a cadeira, porque a obra não pode parar, vai chegar ainda material acústico, vai chegar, vai chegar bastante coisa, a obra não pode parar, mas você tem que quebrar na sua vida, e eu tenho que quebrar na minha vida, uma mentalidade de manutenção, aqui Eliseu, a casa está boa, ah, quantas pessoas lá fora? ah, tem 30 pessoas lá fora, mas seguinte Eliseu, ó, dá muito trabalho ficar fazendo expansão, dá muito trabalho lançar por um legado, dá muito trabalho fazer telão, ó, dá muito trabalho, vamos fazer assim, mediano mesmo, porque é para Jesus, né? Ah é? Então os anciãos, eles lançam as suas coroas aos pés de Jesus, e declaram de dia e de noite, santo, 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 será que eu posso fazer para o Senhor de qualquer jeito? Nós precisamos de uma mentalidade de excelência, precisamos querer expandir, não crescer para se provar, porque muitas vezes podemos ter uma tentação de querer crescer, para maquiar insegurança, olha como eu sou ungido, olha como eu sou especial, está vendo a minha empresa? Como prospero, ha, 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 glórias a Deus, ha, 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 olha, segundo culto, olha, terceiro culto, pequenez não é sinônimo de humildade, eu tenho que estar com o coração tratado, você precisa estar com o coração tratado, onde Deus pode liberar bênção, favor, unção, poder, mais sobre a tua vida, e aquilo não vai afetar a tua essência, mas nós precisamos dessa mentalidade de expansão, John Knox, ele falava o seguinte, Deus, dá-me a Escócia, morrerá ou morrerei, ele tinha uma mentalidade de ganhar a Escócia, qual que é a sua mentalidade? Qual que é a expansão que o Senhor está colocando no teu coração nessa temporada? Porque você não pode estar apenas em um ambiente de expansão, e não ter sonhos para a sua família, para a sua casa, para o seu destino, as palavras proféticas, deixa eu falar algo para você, existem palavras proféticas que estão engavetadas há muito tempo, que hoje o Senhor começa a cutucar, e Ele começa a falar, agora é a hora, agora é a hora da expansão do pockets na Europa, agora é a hora da expansão do mover de Deus, aqui nessa nação, nas universidades, agora é a hora de invadir as escolas, agora é a hora de plantar a igreja na Europa, agora é a hora de pregar o Evangelho nas ruas, agora é a hora de ir para o chiado, de ir para baixo e começar a pregar Jesus, existe uma temporada de expansão, mas você tem que expandir junto, você tem que crescer junto, você tem que crescer em unção, você tem que crescer em mentalidade de empreender, quebra a mentalidade de manutenção, ah é só consertar aqui essa porta, não irmão, é expandir, é melhorar, é avançar, é fazer melhor, está lindo hoje, vai estar melhor ainda na semana que vem, por quê? Porque é onde a igreja de Jesus entra, o ambiente fica melhor, essa era a mentalidade dos discípulos, eles retiravam a tampa, quero fazer uma pergunta para você, você está preparado para retirar a tampa na tua vida nessa temporada? Qual que era a tampa da casa? O tamanho? Eles tiveram que abrir mão da tampa, o que que tem tapado? O que que tem bloqueado a demanda do mover de Deus na tua vida? Você está disposto a retirar a tampa? Agora, a outra coisa que eu vejo nesse texto, no versículo 3, Então, um deles perguntou, não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles, foram ao Jordão, fala comigo, Jordão, e começaram a derrubar árvores, todos, todos estavam a trabalhar, todos estavam envolvidos, a obra não pode parar, mas a igreja toda precisa estar envolvida, talvez você veio aqui, e você é um neófito na fé, entregou a vida para Jesus há pouco tempo, meu irmão, você é VIP, você, cara, tem tratamento exclusivo, tem uma jornada que é para você, atendimento raiz, você passa na frente, cara, você que entregou a vida para Jesus agora, cara, você tem um tratamento diferente, agora, quando a gente começa a ficar muito crente, a gente começa a ficar muito confortável com o banco, e pouco habituado com a ação, e eu sei que não existe isso aqui na Europa, existe um pouco no Brasil, um pouquinho só, do crítico profissional de culto, como é que foi o culto? Ah, foi mais ou menos, mais ou menos? Tipo, então, você foi para um culto para adorar o Senhor, e foi, por quê? Ah, porque eu não gostei daquela canção, que bom que você não gostou, não era para você, que a gente estava a cantar, ah, o pastor fala muito, o pastor fala pouco, o pastor não estava, o pastor estava, ah, o pastor estava viajando, ah, o pastor estava lá, ah, o pastor, ah, o pastor, chega um momento aqui, que esse grupo profético tem discernimento, ó, seguinte, todo mundo vai pro Jordão Borda Árvore, ou você está a Borda Árvore, ou você é um náutico na fé, aqui não tem lugar para espectador, ah, eu quero assistir, assista, um culto, dois cultos, três cultos, depois disso, esse ambiente aqui vai ficar um pouco, só um pouquinho assim desconfortável, por que que lá na Zion fala, ó, coloca a mão no enfermo, ora pelo enfermo, fica de pé, levanta, fala com o vizinho, por quê? porque não é um espetáculo, é uma igreja, é um corpo, é uma família, é uma noiva, é um grupo de discípulos proféticos, que querem a expansão do reino de Deus na Europa, aleluia, todos estavam a trabalhar, um deles perguntou a Eliseu, eu não sei quem que era esse um, mas esse um era sábio, por quê? porque ele chega para Eliseu e fala assim, Eliseu, o seguinte ó, a gente vai para o Jordão, a gente vai cortar a árvore, Eliseu, você não quer ir com a gente não? se acontecer alguma coisa, você está ali, você quer caminhar com gente ungida, você tem que estar cercado de pessoas, que amam a presença de Deus, então o que eu entendo aqui nesse versículo 3? que eles não foram ao Jordão, eles foram enviados ao Jordão, fala comigo, submissão, e quando eu falo de submissão, esqueça todos os abusos, todo o controle, toda manipulação, vamos sair desse extremo, mas também não vamos ficar nesse extremo aqui, de entender, ah não, vamos viver de qualquer jeito, vamos fazer de qualquer jeito, não, vamos entender que existe abuso, existem coisas ruins, porque existe a verdadeira que foi deturpada, esses discípulos, eles chegam então para Eliseu, Eliseu, vamos conosco, vem conosco, ser contente, rogo-te, vamos juntos, eles não foram, eles foram enviados para Eliseu, debaixo da bênção de Eliseu, deixa eu falar para você, eu não vim para Portugal, eu fui enviado a Portugal, é diferente, debaixo da palavra, do meu pastor, pastor Teófilo, pastora Júnior, a gente envia, a gente ora para vocês, a gente coloca as mãos, deixa eu falar para você, talvez você vai ficar em uma estação longa, nessa casa, talvez você fique em uma estação curta, talvez aqui você vai ficar anos, talvez você vai ficar alguns meses, no momento que Deus falar para você, é outra casa, por favor, chega para a gente, fala, porque a gente quer te enviar, para outra igreja, a gente quer te abençoar, na nova estação, eu honro a tua vida, o tempo que você ficou aqui, o teu coração, o teu serviço, eu quero declarar, que a próxima estação, será melhor ainda, o teu próximo pastor, será melhor ainda, em nome de Jesus, então nós vemos aqui, que existia, uma sincronia, de unidade, onde eles queriam, a bênção de Eliseu, e Eliseu falou, está bom, vocês querem que eu vá, eu vou com vocês, e Eliseu vai com eles, e glória a Deus, que Eliseu foi, porque no momento ali, quando um deles, estava cortando um tronco, o ferro, do machado, caiu na água, o machado, ele é feito, ele é desenhado, ele é projetado, ele é lapidado, para um propósito, do que serve um machado, sem lâmina? Você foi feito, por um propósito, eu fui feito, por um propósito, todos nós aqui, fomos feitos, a imagem e semelhança, do nosso Deus, só que quando eu não estou, nas mãos de Deus, eu começo a me colocar, em lugares perigosos, e a natureza do ferro, é afundar, a minha antiga natureza, me leva para o fundo do Jordão, se eu for fazer a vida, do meu jeito, se eu for Deus, deixa que do machado, cuido eu, ah meu irmão, essa história aí, não vai dar legal não, oh Deus, é o seguinte, até aqui eu preciso, da tua ajuda, do teu conselho, daqui para frente, deixa que do machado, eu cuido eu, e aí no momento da execução, no momento do trabalho, tem um contratempo, quantos aqui acreditam, que a obra não pode parar? A obra não pode parar, mas eu e você, precisamos estar aptos, para superar, os contratempos, a obra não pode parar, mas Jesus não garantiu, que não teria contratempo, no meio da expansão, no meio do crescimento, no meio da pintura, não sei o que eles estavam fazendo lá, além de cortar a árvore, mas de repente, o machado cai, e quantas vezes, nas nossas vidas, o machado já não caiu no Jordão? Talvez, tarefas que foram delegadas para mim, missões que foram delegadas a mim, ou tarefas que foram colocadas no seu coração, e por algum momento, algo aconteceu, Eclesiastes 10,10, a palavra diz, se o machado não estiver afiado, é necessário bater com mais força, não se sabe o que estava a acontecer com aquele machado, mas no momento da obra, no momento da execução, talvez no momento da administração, talvez até tinha a presença de Deus, mas tinha algo desajustado no machado, deixe-me falar algo para você, aquilo que você precisa resolver, resolva rápido, coisas que o Senhor mostrar para você, nessa temporada, sobre caráter, ó, aqui tem que ter quebrantamento, aqui tem que liberar perdão, ó filho, encerra esse ciclo aqui, perdoa aquela pessoa, resolva isso, devolva o machado, aquilo que você tem que fazer, resolva rápido, porque a demanda do crescimento do reino de Deus, vai colocar mais pressão no seu fundamento, é como um prédio, você quer fazer um prédio muito alto, você tem que cavar um fundamento bem profundo, por quê? Porque vai ter muita pressão, ah, eu quero, eu quero ser pastor, eu quero ser um homem de Deus, amém, trata o teu caráter, eu preciso tratar o meu caráter, eu presto contas, eu preciso me arrepender, eu preciso de uma vida quebrantada, eu não sei o que aconteceu aqui nesse machado, mas o machado caiu no Jordão, talvez existe gente aqui, que faz anos que você vai à igreja evangélica, mas você chega numa igreja, e você tem o cabo do machado, mas você não tem o ferro, você está lá, você está presente, mas você não consegue cortar madeira sem o ferro, você não consegue frutificar sem o poder de Deus, você não consegue romper sem aquilo não ser resolvido, e aí naquele momento de contratempo, de dificuldade, e ninguém aqui está imunizado a problema, ninguém aqui está imunizado a ter problema familiar, ou financeiro, ou pessoal, ou no trabalho, todos nós lidamos com problemas, a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, nós passamos por dificuldades, mas no meio dessa dificuldade, onde o machado cai no fundo do Jordão, ou o ferro do machado cai, nós vemos no versículo 5, quando um deles que estava cortando, o ferro do machado caiu na água, ele gritou, vamos fazer isso? Diga assim, Ah meu Senhor, Ah meu Senhor, era emprestado, era emprestado, eu acho esse versículo incrível, eu fui colocar o meu filho para dormir ontem, ele falou assim, pai conta minha história, eu falei assim, já sei, vou contar o que eu vou pregar amanhã, aí eu contei do povo, que cortava a árvore, e cortava a árvore, e o machado caiu, e eu terminei a história, ele falou assim, é isso pai? Essa é a história? É uma história que aparentemente, não tem conclusão, o que está acontecendo? São sete versículos, mas, esse servo, era, responsável, a obra, não pode parar, mas a obra avança, com discípulos responsáveis, a obra avança, quando uma geração, tem um senso, de propriedade, de boa mordomia, de gestão, ah, não é que é para Deus, eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer o meu melhor, porquê? Porque esse machado aqui, ele é emprestado, esse púlpito aqui, ele é emprestado, em primeiro lugar, ele é do Senhor, em segundo lugar, nós estamos debaixo, da visão, do pastor teófilo, esse microfone aqui, ele é emprestado, esse som é emprestado, pastor, mas vocês não compraram, você celebrou, a gente comprou, mas é do Senhor, essa câmera é emprestada, a casa de banho, é toda emprestada, porquê? Porque tudo, que existe, nesse lugar, pertence, ao Senhor Jesus Cristo, tudo pertence, ao Senhor Jesus, às vezes eu ouço assim, pastor, domingo eu vou lá na sua igreja, minha igreja, meu irmão, não vai na minha igreja, a igreja de Jesus, a igreja pertence a Jesus, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, a igreja pertence a Jesus, os seus dons pertencem a Jesus, o teu talento pertence a Jesus, o teu chamado pertence a Jesus, a tua sabedoria pertence a Jesus, a maneira que você canta de Jesus, como você toca pertence a Jesus, você é bom de mídias, porquê? Porque pertence a Jesus, o seu machado não é seu, é emprestado, nós vemos que, esse discípulo, ele tinha um senso, de bomordomia, de responsabilidade, tão grande, que quando o machado afunda, ele fala assim, meu Senhor, era emprestado, meu Deus do céu, creio em Deus Pai, sabia que a responsabilidade, ela vai criar demanda, para você se colocar, num lugar de milagres? Eu imagino que esse machado, cai em alguns lugares que eu conheço, caiu o machado, também, machado ruim, dei três machadadas aqui, ô Fernando, onde é que você comprou esse machado? estava em liquidação, ou o quê? Aí culpa o machado, culpa o tronco, eita, tronco duro, a gente pode muito bem, acionar, um modo, ou um modo superande, onde você vai ter desculpa, para todos os seus erros, eu consigo, eu, a minha, a minha natureza caída, que afunda no Jordão, a minha natureza caída, a natureza do ferro, é afundar, a minha natureza antiga, ela consegue, muito bem, encontrar desculpa, para todos os meus erros, e não só erros, pecados, porque a gente quer chamar de erro, que Deus chama de pecado, quem mais consegue encontrar desculpa, é senhor, mas veja bem, ele falou isso, mas isso, e aquilo, é senhor, seguinte, foi a mulher, que tu me deste, cara de pau Adão, cara de pau, ele culpou, as únicas duas pessoas, que ele conhecia, Deus e a mulher, nem para falar da serpente, foi a mulher, que tu me deste, é a igreja, é isso, é esse país, é isso, não sei o quê, é a economia, é a minha faculdade, é, tem muito, meu irmão, desliga, o volume da sociedade, fecha a porta do seu quarto, ouve do senhor, e aí você tem que falar assim, olha o seguinte, seguinte Eliseu, foi aqui que caiu o machado, porque quando Eliseu chega na cena, ele não fala assim, olha o seguinte, o machado vai flutuando, não, não, onde caiu? Eita, tem gente que quer restauração, mas não quer consertar aquilo que ficou pelo caminho, tem gente que quer ver o milagre, mas não quer falar assim, Eliseu, olha foi aqui, foi aqui, que entrou ofensa no meu coração, foi aqui que eu falei de maneira ríspida com a minha esposa, foi aqui que eu gritei com o meu filho, foi aqui que eu falei o que eu não deveria ter falado, Eliseu, olha eu preciso de restauração, mas foi aqui que eu derrubei, lembra-te de onde caíste, Apocalipse 2, lembra-te de onde caíste, eu quero restauração? Quero, mas não existe restauração sem quebrantamento, o Jordão é um lugar de milagres, é o rio que o Senhor abre para Josué e o povo de Deus passar e entrar na terra prometida, o Jordão é o lugar do último milagre de Elias, ele toca o rio e o rio se abre, é o lugar do primeiro milagre de Eliseu, onde ele toca também com o manto de Elias e o rio se abre, o Jordão é o lugar onde Namã, lembra de Namã? Namã foi curado no rio Jordão, olha vai sete vezes, mergulha aí, e Namã mergulha no rio, e Eliseu fala para Namã, desce ao Jordão, e era um general, desce, abra mão dos títulos, abra mão da tua vestimenta, tira tua armadura, desce ao Jordão, uma vez eu posso entrar assim, um tibum como diz no Brasil, eu falo assim, Eliseu eu quero dar um tibum, só um tibum, não, sete vezes, sabe qual que era o pior pecado de Namã? o pior de Namã não era lepra, era orgulho, que quando Eliseu fala para ele, desce ao Jordão, meu irmão, o bicho fica endemoniado, o quê? você viu quantos seguidores eu tenho no Instagram? qualquer igreja que eu vou, os caras abrem carpete de ouro, aí aqui, ele nem me atendeu, mandou um voluntário, eu dou uma salva de palmas a Jesus pelos voluntários, aplausos, porque quem trata bem pastor, e não trata bem voluntário, então o Namã chega ali, com os cavalos, e está tudo muito bonito, aí Eliseu assim, Jaze, nem vou abrir, fala lá para ele, para ele mergulhar sete vezes, aí Jaze imagina assim, ô general, eu sei que você tem muitas conquistas, um grande nome na Síria, o povo te aclama como ô general, está com uma armadura, mas debaixo dessa armadura tem lepra, desce, eu pensei que o homem de Deus ia sair, colocar a mão sobre mim, e passar o terno branco de Benirrim, e o irmão Namã fica endemoniado, fica revoltado, aí os servos de Namã, ô meu pai, se o homem de Deus pedisse um negócio difícil, você não faria? sete mergulhinhos, vamos fazer o seguinte, sete tibuns, sete pulos, você não deu, segue a vida, estou aqui entrando na história, ele vai, desce ao Jordão, sete vezes, ele sai do Jordão, e a pele dele está limpa, como de uma pílula, eu quero a cura de Namã? Sim, eu preciso do quebrantamento que ele teve, Eliseu vira para o servo, onde caiu? Foi aqui, foi aqui que eu errei, foi aqui que aconteceu, não é culpa do machado, não é culpa de quem emprestou, não é culpa do meu pastor, não é culpa do meu líder de link, eu sei que tem coisas que acontecem no movimento eclesiástico, tem parcelas para todos os lados, mas você chega em uma casa profética, onde a tua parcela da conta, você assume, Deus foi aqui, foi aqui que eu perdi o primeiro amor, foi aqui que eu continuei participando da igreja, mas eu deixei de acreditar no corpo de Cristo, oh Deus, foi aqui que eu deixei de me envolver, foi essa ofensa que entrou e machucou meu coração, foi aqui que entrou fofoca, foi isso, oh Deus, foi aqui, e aí então, Eliseu, ele pega um galho, e joga no Rio Jordão, o Rio Jordão, não sei se você já teve a oportunidade de estar lá, ano que vem a gente quer divulgar uma viagem para Israel aqui, mas é, o Rio Jordão, meu irmão, você chega no Jordão e você fala assim, esse aqui é o Jordão? Eu lembro que eu fui com vários pastores, aí eu cheguei no Jordão, aí um pastor, que é um carioca bem engraçado, ele falou assim, esse aqui é o Jordão? Eu acho que eu nunca mais vou pregar sobre a travessia do Rio Jordão, porque o Jordão tem uma água barrenta, ele não é um lugar bonito, mas é um lugar de milagres que Deus escolheu para manifestar a sua glória, não havia nele nem beleza e nem formosura, era um lugar mesmo de quebrantamento, sabe o que Jordão significa? Lugar de caída, eu quero a unção de Jesus na minha vida, você está disposto a entrar no Jordão e ser liderado por João Batista? Meu irmão, olha a humildade de Jesus, que haja em nós, o mesmo sentimento que houve em Cristo, que não usurpou o fato de ser igual a Deus, mas se humilhou, tomando a forma de um homem, de um servo, e foi fiel até a morte e morte de cruz, nós queremos muitas vezes as obras de Cristo, sem o sentimento de Cristo, que haja em nós o mesmo sentimento, e então Eliseu está naquele Jordão, ele pega um galho de um lugar alto, e joga em um lugar de caída, e aquele ferro flutua, eu não sei se você sabia disso, mas galho não tem imã, você pode jogar no Google depois, galho não tem imã, ele joga o galho, em um lugar, barrento, em um lugar onde o machado, ou a lâmina do machado havia sido perdida, e de uma forma sobrenatural, aquele ferro começa a flutuar, a natureza caída do ferro, fez ele afundar, Eliseu pega um galho, um ramo, que uma vez estava vivo, mas foi tirado da árvore, de um lugar alto, e lança sobre o Jordão, e a natureza viva do galho, em contato com a natureza caída do ferro, eu trouxe a ressurreição, ou a vida, aquilo que estava perdido, eu não sei o que você perdeu, eu não sei qual machado caiu, talvez tem machado no Jordão, eu estava vindo para cá, em oração no carro, eu falei, Deus, existem lâminas de machado, no Rio de Portugal, há décadas, e eu não estou aqui para julgar, ou para acusar, mas Deus, pessoas que começaram, 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 mas por um momento, por algum acontecimento, a lâmina do machado, caiu no Jordão, Deus, usa Zion, usa a tua igreja em Portugal, as outras igrejas, Deus, eu chamo a existência, a lâmina do machado, aquilo que foi derrubado, aquilo que foi destruído, aquilo que foi esquecido, aquilo que ficou afundado, numa água barrenta, Deus, nós jogamos o galho, e aquela lâmina flutuou, e a Eliseu diz, pegue-o, você pega a lâmina, pegue-o, e ele esticou o braço, e o pegou, como é que você pega algo no rio, se se abaixa, Eliseu pode provocar um milagre, mas quem tem que se abaixar é você, pegue-o, deixa eu falar algo para você, o Deus que faz lâmina de machado flutuar, é o Deus que cura câncer, o Deus que faz lâmina de machado flutuar, é o Deus que restaura casamentos, é o Deus que restaura famílias, é o Deus da sua provisão, é o Deus de milagres, é o Deus de milagres, que está prestes a invadir, as igrejas, eu falo como igreja em Portugal, as igrejas da Europa, para uma nova temporada, fica de pé junto comigo, aonde você está agora, abre as tuas mãos, fecha os teus olhos, Espírito Santo, eu quero te agradecer, porque a tua presença já está aqui, eu quero te agradecer Deus, porque este espaço, é demasiadamente pequeno, para o teu povo, Deus eu quero te agradecer, pela tua unção, a unção que quebra o jugo, a unção que despedaça o jugo, eu quero te agradecer, porque nós estamos, esta manhã, em um ambiente profético, e o Senhor diz para a tua igreja, esta manhã, vamos ao Jordão, vamos ao Jordão, Zion Lisboa, vamos ao Jordão, vamos ao Jordão, vamos ao Jordão, talvez faz muito tempo, que você não se envolve, com uma igreja local, eu quero declarar, sobre a sua vida, vamos ao Jordão, vamos ao Jordão, vamos ao Jordão, Deus, Deus eu oro agora, em nome de Jesus, o nome acima, de todo outro nome, eu oro agora, em nome de Jesus, por uma unção, de restauração, vindo sobre toda, esta casa, Deus eu quero te agradecer, e te honrar, pela tua obra, na igreja portuguesa, eu quero te agradecer, e te honrar, pelos homens de Deus, e mulheres de Deus, que vieram a frente, abrindo o caminho, em oração, em clamor, ó Deus, tudo aquilo que também, já aconteceu, nesta rua, nesse espaço, ó Deus, tanta coisa, já foi liberada, nessa nação, e eu quero te honrar, Deus, porque existe, uma temporada nova, existe uma geração, de Eliseu, existe uma geração, de Eliseu, de homens, e mulheres de Deus, com uma porção dobrada, com uma unção dobrada, assim como Jesus disse, aos seus discípulos, vocês farão obras, ainda, maiores, ó Deus, assim como Eliseu, ele fez o dobro, de milagres de Elias, ele carregou, a unção dobrada, do seu pai na fé, eu oro agora, em nome de Jesus, ao redor, desse espaço, aqui embaixo, e também no mezanino, libera agora, Deus, libera, uma unção, sobrenatural, e Deus, eu pego agora, nos mantos, que foram derrubados, na Europa, e eu oro, onde está, o Deus, de Elias, onde está, o Deus, de Elias, onde está, o Deus, de Elias, louvado, seja o nome, de Jesus, Jesus, we praise your name, Jesus, alabar o céu, seu nome, Jesus, as nações, te adorarão, nesse lugar, as nações, te adorarão, nesse lugar, onde, está, o rei, de Israel, nós oramos, Deus, aumenta a tua presença, aqui nesse lugar, ó Deus, e o machado, que foi lançado, no fundo do Jordão, eu oro agora, pelo poder, da ressurreição, levanta suas mãos, se você ora, no espírito, ora em línguas agora, ao redor, desse espaço, o Senhor, restaura, ministérios, o Senhor, renova dons, aquilo que você já recebeu, outrora, eu declaro, machado, vem à superfície, sarabacataya, sarabacataya, serabacataya, e, sarabacataya, sarabacataya, saitaram, Se por algum motivo A lâmina do teu machado Caiu no Jordão Sai do seu lugar e vem à frente Essa é uma manhã de restauração